Olho por olho, num divórcio que é tudo menos pacífico. Bruxelas deu dois meses ao Reino Unido para responder a um novo procedimento legal que acaba de iniciar. Em causa está o projeto de lei apresentado pelo governo britânico para romper unilateralmente com partes do protocolo da Irlanda do Norte. A Comissão Europeia, pela voz do responsável para as relações pós-Brexit, fala em violação da lei internacional. Seremos firmes, calmos, mas ao mesmo tempo teremos uma resposta proporcional. Os nossos próximos passos serão graduais porque ainda queremos manter as portas abertas para as negociações. Mas está claro que se esta proposta de lei for aprovada, não poderá excluir nada e todas as opções terão de estar em cima da mesa. Com esta ação, Bruxelas diz querer restabelecer o cumprimento do protocolo por parte de Londres. Se a resposta ao parecer não for satisfatória, o caso pode seguir para o Tribunal de Justiça da União Europeia e há risco de multas pesadas para o Reino Unido. Para aliviar as tensões, a Comissão apresentou diretrizes sobre soluções para facilitar a circulação de mercadorias que chegam do Reino Unido à Irlanda do Norte. Penso que o assunto é politicamente motivado por Londres. Para nós, o importante nesta relação, disse-o várias vezes e volto a repetir, é que não estamos à procura de uma vitória política na Irlanda do Norte. Só queremos que os problemas se resolvam de forma a que possamos cimentar o que espero e volto a ser uma boa e próspera relação com o Reino Unido. Mas, ainda que Bruxelas diga estar aberta às negociações, a paciência tem limites. Tenho de dizer que, por causa desta proposta de lei introduzida depois de 18 meses de discussão, a confiança foi severamente afetada. O protocolo da Irlanda do Norte foi a solução que se encontrou durante o processo de saída do Reino Unido da União Europeia para evitar uma fronteira física na Irlanda do Norte, que ficou associada ao mercado único europeu e às regras comunitárias.